Pudim de milho verde, fica uma delícia, façam é que vocês vão gostar muito dessa receita Fica cremoso, vamos bater no liquidificador Sete espigas de milho verde, aí eu cortei, né, essas espigas E coloquei, acrescentei aqui três xícaras de leite Nós vamos bater tudo isso aqui no liquidificador Aí vou bater bem aqui no liquidificador Quando estiver bem batido e cremoso, a gente vai Separar aqui o líquido do milho, né? Vamos deixar só aqui mesmo a massinha do milho e vamos separar Vou reservar Vamos fazer a calda do nosso pudim? Coloquei aqui uma xícara e meia de açúcar E uma colher de sopa e meia de vinagre Vou levar ao fogo Para virar o caramelo Quando não tiver nenhum gruminho assim de açúcar, né? A gente vai colocar a nossa água Vou jogar aqui meia xícara de água E quando desgrudar tudo aqui da panela aqui, a gente vai levar para a nossa forma Vamos jogar o caramelo aqui em cima Esse pudim fica muito saboroso Ele fica parecendo o cural, né? Fica uma delícia E não precisa desenformar Como ele é mole, é bom não desenformar Vamos misturar bem a nossa calda, né? O caramelo E aqui está o nosso líquido Que eu separei só o líquido do milho, né? Que eu separei aquela hora com a peneira Vamos colocar uma caixinha de leite condensado Dois ovos E vamos bater É bem simples essa receita Vamos bater bem E vamos acrescentar aqui na nossa forma Com caramelo E em banho-maria vamos levar ao forno Uns 50 minutos até ficar bem coradinho assim Aí você leva na geladeira E depois você vai desenformar Quando estiver bem geladinho Essa delícia Olha como fica cremoso É bom não desenformar Porque ele é bem molinho Fica como se fosse cural Olha a delícia que ficou, pessoal Muito saboroso Faça aí que vocês vão gostar muito dessa receita Compartilhe e um grande abraço